Música Cerca de 400 pessoas estiveram presentes na cerimônia oficial de abertura no auditório Flávio Miguel Schneider. Diversas autoridades fizeram parte da mesa. O reitor da UFSM, Felipe Martins Miller, aproveitou a oportunidade e falou sobre a incubadora social. Essa é uma das situações que a gente trabalha muito na questão de fazer uma transferência rápida de tecnologia para melhorar a vida das nossas comunidades. Já temos há mais de 20 anos como incubadora de base tecnológica e isso o senhor conhece bem e bem nos ajudando no financiamento. E também, durante a feliz nossa feira de indústria, comércio e serviço de Santa Maria, estaremos lançando a edital do nosso polo de inovações tecnológicas, que vem complementar talvez todas as iniciativas em termos de inovação tecnológica na nossa cidade. A JAI recebeu inscrições no 27º Salão de Iniciação Científica, no 5º Fórum Extensão Conta, na 4ª Mostra de Ensino e no 3º Salão de Pós-Graduação. São mais de 2.200 inscritos como ouvintes. Esse ano eu sou só ouvinte, vou só participar, mas tenho colegas que vão apresentar trabalhos. Quem vem pela segunda vez no evento já se sente preparado para apresentar seus trabalhos. Vim com um artigo sobre uma planta medicinal e tem propriedades, eu estudei os órgãos vegetativos da planta. Eu estou fazendo um trabalho sobre mentrus, que a gente estuda a morfologia e a anatomia da planta. O evento tem a participação de 51 palestrantes do Brasil e do exterior. Na sua 27ª edição, com o tema Tecendo Redes em Conhecimento, a Jornada Acadêmica Integrada ultrapassou os 2.000 trabalhos inscritos na área de ensino, pesquisa e extensão. Logo após a cerimônia de abertura, uma palestra sobre ciência, tecnologia e inovação deu tom para o maior evento científico do interior do estado. Com o objetivo de formar estratégias para o desenvolvimento local, nacional e continental, o secretário estadual de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov, fez uma reflexão a respeito da popularização da pesquisa na sociedade. A ciência e tecnologia em tudo que a gente faz está presente e nós temos que valorizar isso e fazer com que se agregue cada vez mais. E também pelas ideias. São excelentes projetos, muitas ideias inovadoras que poderiam ser aproveitadas, transformadas em produtos, em processos, em serviços. Então aproveitar essas ideias dos jovens também e colocar em prática na incubadora, no parque tecnológico, transformar o que é uma ideia numa ação efetiva.